Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou, o Senhor Deus Todo-Poderoso falou a respeito de eventos que estão por vir e esta é a conversa que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Eu vejo uma besta, uma besta que ataca pessoas e as pessoas estão tentando fugir daquela besta, mas elas não conseguem fugir daquela besta e eu vejo pessoas correndo para dentro das casas e enquanto eles estão tentando fechar as suas portas, elas não conseguem fechar a porta, mesmo quando elas estão segurando a porta com seus dedos, tentando fechá-la. A besta é capaz de vir e morder os dedos e então invadir para dentro da casa. Então, quando a besta entra dentro da casa, eles fogem para fora novamente, tentando subir em algum algum cômodo que é no primeiro andar, mas a besta é esmagadora. Eles não conseguem escapar da besta, uma besta devoradora. Eu vejo uma besta vindo e aquela besta vai devorar todos aqueles que não ouvirem a esta voz. O Senhor falou comigo a respeito de eventos que estão vindo, que há uma besta que está vindo para devorar todos aqueles que desobedecerem a minha voz. Diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Yahweh dos Exércitos. Eu vejo uma tremenda que a besta, ela é enorme, ela é muito feroz e ele ataca pessoas, as pessoas desobedientes. E eu vejo a forma como ele realmente as persegue muito severamente e ninguém consegue escapar dele, ele as devora. Ele tem dentes afiados e as pessoas estão tentando fechar a porta, mas mesmo enquanto elas estão tentando fechar a porta, com os dedos tentando empurrar a porta para fechar, ele morde os dedos, então ele consegue entrar e os pega, porque é impossível fechar a porta para ele, aquela besta. Então, há uma tremenda besta vindo para devorar aqueles que não ouvirem a esta voz do Senhor na terra. O Messias está vindo, que todos estejam prontos. Então, eu vejo a besta vindo, uma séria besta vindo. Então, este é um momento muito grande para a terra, porque agora toda a Ásia abriu e todo o hemisfério ocidental, a América Latina abriu o mundo inteiro. Agora, essencialmente, está sendo entregue a voz do Senhor aos mega, mega profetas de Yahweh. E o que eu não compartilhei com vocês ao longo do tempo, por muito tempo, é que há sempre uma conversa constante entre os dois profetas neste lugar. Mas, isso agora é um outro eixo do Senhor. Então, há uma besta vindo, uma besta muito severa. Aqueles que são sábios vão ouvir e obedecer a esta voz. Ao pé da letra, até a última letra, ao pé da letra, sem falhar. O Messias está vindo. Obrigado.